Show! Vamos lá então, galera! Vamos corrigir nossa correção da avaliação sobre cumprimento de sentença As questões todas foram extraídas da prova da OAB Então, além de fazer aqui uma leitura do enunciado Nós vamos também entender como responder essas questões, tá bom? Todas as questões foram da prova e consiga-se que todas elas foram as matérias... Perdão, todas elas constituíam o que foi cobrado ao longo dos 35 anos Então, as 8 questões sobre cumprimento de sentença são exatamente essas Vamos lá, questão número 1 Jair promove a ação em face de Carlos para cobrar uma dívida proveniente de contrato Ou um inscrito de prestação de serviço celebrado pelas vagas Com o trânsito em julgado da sentença que condenou Carlos a pagar o valor devido Jair requer o cumprimento da sentença Veja, a questão começou a falar um monte de coisa Ela já tá com um texto grande E qual que é o objetivo? A gente não pode esquecer aqui, ó Teve um título judicial Vai ter agora uma frase de cumprimento de sentença Aí bora O executado foi intimado regularmente na pessoa do seu advogado É intimado ou citado na escada? É intimado ou citado? Intimado, que é a intimação de atos Citação, lembra? Que é da ciência, da essência e do processo Então o advogado foi intimado Beleza No prazo da incuminação, deposita o correspondente a 30% do valor devido E requer o parcelamento remanescente em até 6 prestações O juiz defere o pedido do executado fundamentando sua decisão no princípio da menor onerosidade Mas o execuente se insurge com o intermédio do agravo de instrumento Alegando que o parcelamento legal não se aplica ao cumprimento de sentença Diante da situação hipotética, a decisão do juiz está Vamos lá, essa questão é maravilhosa Ela é sensacional Por quê? Porque ela relembra de um detalhe importantíssimo Decisões que são realizadas ao longo do cumprimento de sentença ou da execução Serão impugnadas por meio do agravo de instrumento A partir de 1015 Então ele já fala que o juiz deferiu o pedido de parcelamento Se o juiz deferiu o pedido de parcelamento não é uma decisão A forma de sim surgir de contra esse deferimento dessa decisão É por meio do agravo de instrumento Perfeito isso Só que aqui tem uma diferença Na execução A execução se dá por título extrajudicial Por exemplo, um cheque Uma nota promissória Um contrato Duplicado Uma matéria que a gente ainda não estudou De fato, pelo princípio da menor onerosidade Ou seja, que seja menos onerosa ao devedor É permitido que ele possa parcelar essa dívida Pagando 30% de entrada E parcelando 6 vezes Nesse caso, o exequente A pessoa que executa esse título extrajudicial Não tem a opção de rejeitar Então é um parcelamento imposto Onde o credor vai obrigatoriamente receber isso De forma parcelada Só que turma, aqui é execução ou cumprimento de sentença? Cumprimento de sentença O título é judicial Eu nem entrei nessa parte de execução com vocês Então, como nós não adentramos ainda na parte de execução Veja, se você tivesse o décimo semestre Até era saltado Mas para nós, nesse momento, não Então, como se trata de um cumprimento de certeza O juiz errou Ele não poderia deferir de pronto Esse parcelamento Porque não existe essa coagência Esse interativo Essa ordem legal Muito pelo contrário A lei veda Veda esse dispositivo para o cumprimento de sentença Agora, não confundam Não confundam Eu estou fazendo cumprimento de sentença contra Chiquinho Chiquinho vai lá e peticiona nos autos Para eu ser intimado Para ver se eu aceito o acordo Eu aceitar o acordo É diferente do juiz impor Por meio de uma decisão Os 30% Mais as parcelas Ficou claro? Fechou? Beleza? Então, vamos olhar as opções O juiz agiu de forma correta? Não, eu agio de forma correta Agiu de forma equivocada Tendo em vista que só poderia deferir Se fosse feito depois de 50%? Também não 50% não Metade da dívida? Não C Agiu de forma equivocada Pois a habitação expressa Para a concessão do parcelamento legal No caso de cumprimento de sentença É exatamente essa opção Eu não posso impor E pelo contrário É vedado Que se aplique Exatamente o parcelamento de ofício Tá bom? Então, a resposta correta Letra C Alguma dúvida? Traduzindo isso aqui Em letra de lei Quando vocês podem pesquisar A vida da nossa atividade Vocês vão ver Está lá para os 800 Todos Que fala sobre a questão do parcelamento Na excepção E vai dizer assim Esse dispositivo Não se aplica Ao cumprimento de sentença É a papel da sua direita Oi? O C é da atividade de vocês Não vou dar a escolha não Ali na casa das 80 Você falou Qual que era a decisão? Qual que era a decisão? Você lembra? Ele era o parcelamento de ofício No meio de sentença Mas daí o descarga O descarga O descarga O descarga O descarga A menor onerosidade Para deixar que o defensor De alguma forma Tente Adivinei com o que eu li Por esse princípio 30% mais o parcelamento Se seis vezes É ótimo Isso inclusive Vai totalmente de acordo Com a natureza Do nosso código de acesso civil Que são as modalidades de composição Que tem que se resolver Sem litígio Então essa imposição Desse azeite Ótimo Excelente 30% mais o seis Agora o cumprimento de sentença Por que não? Porque para chegar No cumprimento de sentença Veja Fase de conhecimento Chegou Então vamos lá Resalhecial Agência de consultação Contestação Réplica Agência do seu julgamento Sentença Teve recurso Apelação Aí estava resto Teve recurso especial Aí baixou Quanto tempo não demorou Para chegar No cumprimento de sentença Para você Obrigadoramente Aceitar um acordo Entende Que destoa da coisa O creditor já está Muito tempo esperando Ao passo que na execução Não Na execução é Entra na execução Para Beleza Vou pagar De forma parcelada Tá bom Entendeu Por isso que tem essa Menor vulnerosidade Celeridade E adequação Fechou Alguma dúvida Não Dois Pedro Promove a ação De cobrança Que faz José Pelo descumprimento De contrato De prestação De serviço Elebrada Entre as partes O processo Feito seu custo Não mal E o pedido Foi julgado Concedente Com a condenação Do réu A pagar O valor Preteado Não houve recurso E na fase De cumprimento de sentença Foi executado E intimado E efetuar o pagamento E pretende Ofertar resistência Como é que a gente chama De cumprimento de sentença Então vamos lá Deve oferecer barros Na execução Não Bem Deve oferecer Impugnação Na execução Deve garantir O juízo Com penhora Ou depósito Primeiro Impugnação Na execução Lenteante Depósito Será que eu quero Garantir o juízo Pense o seguinte Felipe Rossi Um homônimo Que foi citado No meu lugar Deixou o processo Correr em referia Ao final Sentença Palma Felipe Rossi Só que não era eu Quando eu fui fazer Os atos de expropriação Da cidúdice Da cidúdice Não era eu Eu posso alegar Vício Na citação? Posso Eu posso A numidade Na citação Que faz o processo Que está todinho Faz Será que eu preciso Então garantir O juízo Para que essa Defesa possa se alegar Faz sentido isso? Não, não é excessivamente Valeroso? É Então nesse caso Não há necessidade De garantia Do juízo C Deve oferecer Embargos à execução Sem a necessidade Prévia garantia Do juízo Não há embargos Letra D Deve oferecer Impugnação à execução Sem a necessidade Prévia garantia Do juízo Com penhora Então a resposta Correta a letra Dei de dado Alguma dúvida? Alguma dúvida? Três O juízo Vamos lá O juízo Da primeira Vara de Fazenda Pública Da comarca Da capital Do estado Do Rio de Janeiro Galera Quem é julgado Na Fazenda Pública? Quais são as pessoas Que são julgadas Na Fazenda Pública? Valendo um chocolate Que eu não vou pagar Pessoa jurídica Direito Público Mais fazeria impossível Vamos voltar lá Para a competência Quem pode ser julgado Na vara de Fazenda Pública? Galera Anota Estado E município Ah, eu quero entrar com uma ação Contra o Distrito Federal Para de Fazenda Pública Eu quero entrar com uma ação Contra o município De tal cidade Para de Fazenda Pública Eu quero tratamento médico Ali no H&P Para de Fazenda Pública Não é contra o Distrito Federal? É contra o Distrito Federal Ah, eu quero discutir Concurso público Da Polícia Militar Do Distrito Federal Para a Fazenda Pública Furou o pneu do meu carro Por conta de buraco na rua Posso ter fracação Contra o Estado No caso do DEP Que eu tenho Em si Posso Pedir no pneu Pode Só que qual é a regra? Até 60 salários mínimos Juizado Especial Professor E a vara federal? Vara federal Artigo 107 da Constituição Inclusive eu vou fazer O que eu pensava hoje 34 é isso Vamos lá Artigo 107 vai dizer assim Compete a Justiça Federal Julgar causas Que envolvam a União Empresa Pública Autarquias Então o artigo 107 é muito claro Das pessoas Caixa Econômica Federal Aonde ela vai ser julgada? Na Justiça Federal Banco do Brasil vai ser julgada aonde? Justiça comum Lembra que vocês fizeram Com o primeiro sentença? Não estava lá Banco do Brasil do outro lado? Agora a Justiça comum por quê? Porque o Banco do Brasil É uma sociedade De Economia Mista Ah, eu quero processar Um conselho regional De alguma coisa Para a federal Entrei com uma ação Contra a OAB Por conta de uma questão Da prova Qual é a competência? Para a federal Uma entidade da pátria Quero processar A ONB Federal Quero discutir Um concurso público De policial Federal Ou do viado federal Claro, federal Beleza? E por que disso? Porque essa questão Vai trazer um detalhe importante Porque se de um lado ali Eu tenho uma vara de fazenda pública Você vai ter necessariamente Um município Ou um estado Vai ver Tal Entrou com a ação Ajuizada por Jorge Servidor público Condenou o município Do RJ Ao pagamento De verbas remuneratórias Atrasadas Que não haviam sido pagos Pelo ente principal Não tinha chegado Nessa parte da matéria Ainda Mas como que o estado Paga Os seus credores? Por meio de Precatórios Beleza? Se eu estiver falando De verba alimentar Vai ter preferência Os precatórios Eles vão ter Ordem cronológica Tem as ordens de preferência Quem possui doença Com boneoplasia maligna Síndrome de analis Monodeficiência Dentre várias outras Vão ter preferidade Vai ter também preferência Para receber o precatórios Idoso Após o trânsito julgado Jorge deu início Ao cumprimento de sentença Do valor de 600 mil reais Tendo o município Apresentado Comunicação No prazo de 25 dias Alegando o excesso De execução De 200 mil Na medida em que Jorge Teria computado Juros e coisão monetária De forma equivocada A calcular o valor Exequente Diante dessa situação Hipotética Assinale a alternativa Correta Primeiro detalhe Primeiro peguinha Da questão Galera Lá no processo Processo de 1 Quando a gente pensa em prazo TGP Processo de 1 Quando a gente pensa em prazo Prazo para Divocacia Pública Ministério Público Defensoria Pública É contado com o Em dobro Nesse caso Não é a Procuradoria Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Não é a Divocacia Pública É Então o prazo dele vai ser Em dobro Qual que é o prazo Para imprimir a A? 15, não é? Nesse caso aqui Em dobro serão então 30 dias Aí a letra A A impriminação do princípio Se afigura Em tempestiva Não Se foi em 25 dias Calma aí A temperatura A temperatura O prazo É tempestivo Beleza? Então Foi tempestivo Porque o prazo É em dobro O juiz Considerando que o Ministério Público Perdão O município do Rio de Janeiro Não efetuou O pagamento voluntário Do crédito No prazo de 15 dias Após a estimação Deve aplicar A multa de 10% Se você errou essa aqui Eu entendo Por que você Ter errado essa aqui Em especial Porque essa parte É um pouquinho mais Específica Mas no caso do Estado Não recai A mesma regra geral No caso do Estado Não vai se aplicar A multa Contra o Estado Então não haverá A aplicação dessa multa Beleza? E tem outro detalhe aqui Oi? 15 dias corridos Para o pagamento Eu lembrei agora Que na hora Que eu fui pegar Essa questão Eu tive que mexer nela Porque era dias úteis Daí eu queria colocar Outro erro Para que depois Não tivesse problema Que a gente não Entrou nessa parte Da matéria 15 dias corridos 15 dias Úteis Mas aqui Um prazer novo Que nesse caso A gente está falando De advocacia pública Jorge Tene vista Que o município Do Rio de Janeiro Porque apenas Parcialmente O crédito O alegado Pode conseguir Com a execução Da parte Que não foi questionada Requerendo A expedição Do respectivo Precatório Para passar Em controvérsia Pode Veja Ele está falando Para mim Que Teve ali Um acesso Rodrigão Se ele falar Que teve um acesso Aquela outra parte É o que Contraversa Então eu já posso Pedir aquilo Que ele concorda Pode Já pode cobrar Aquilo que ele concorda Ou excesso Para entrar Naquela discussão Mas aquilo que ele Concorda É pago Beleza Então a resposta É correta A letra C E a letra D Ao elegar o excesso Não precisava Declarar De imediato Subminação O valor Que tem de correta Não é Se você vai falar De excesso O valor Qual que é o ônus Demonstrar O valor Devido Então a resposta A letra C Show Quatro Ok Tranquilo É uma dúvida Falou Da letra B Vamos lá 15 dias Corridos E não vai se aplicar E não vai se aplicar Essa multa Que é prestado Está lá na parte De comprimento Sentença contra a fazenda Quatro Em determinada demanda Indenizatória Houve a condenação Do réu Para pagar A quantia de 10 mil Em sentença Claro que não O Estado está lá na preguiça Inerte Você precisa fazer o que? Provocá-lo Como que a gente provoca o camarada Para pagar? Petição Qual que é o nome Da petição? Cumprimento de Sentença Então Qualquer alternativa Que fale Que o juiz vai fazer Que vai acontecer Magicamente Alguma coisa É rada Você tem que provocar Vamos lá Aguardar o depósito Judicial da gotia Vai esperar Sentado Dormindo A gente Eu mesmo Já falei O meu cliente Não paga O cara que está cobrando Não paga Não paga Não paga Não paga Não paga Se o cara não está cobrando Embora Existe a possibilidade De fazer um cumprimento De sentença Às aves Que é o que? É o universo Onde o devedor Vai lá E moviliza o problema De sentença E se deposita Ótimo Isso é regra Não A regra é o que? Ganhou a ação Bom Bom B Precionar a inclusão De multa legal No horário Se tão logo Seja certificado o trânsito Independente de qualquer prazo Que o réu pagar Não Gente Tem que dar uns 15 dias Para poder pagar Então também é absurdo Você Aguardar a iniciativa Do juiz Ah o juiz Vai olhar E vai falar Nossa Verdade O seu processo Está muito paradinho Vou 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 tocar Ele aqui Mas nunca Mas nunca Beleza Pensionar Para iniciar A fase executiva Após Certificação Trânsito de julgado Requerendo Um pagamento Voluntário De 15 dias Seu pena De acréscitos Dos conceptários Legais Coleco Essa daqui Era Conclusão lógica Conceptário Quando a gente fala De conceptário A ideia é assim Lógica Conclusão lógica Beleza? 5 Tranquilo Tranquilo Essa daqui Top Show de bola 5 Após Anos De relacionamento Conjugal Adriana e Marcelo Resolvem Se divorciar Diante Da recusa Do conje Ao pagamento De alimentos Adriana Desempregada Resolve Ingressar Com a ação Afim de exigir O pagamento A ação Teve regular Processamento Tendo o juiz Proferido Sentença De procedência Condenando O réu Do pagamento De 2 mil reais Mensais Na altura Vamos lá Para a vida Internalize A seguinte Questão Galera Quando vocês Foram fazer Ações de família Você não pede Valores Mas Hoje em dia Você pede Valores Em salários Mínimos Você vai falar Em percentual De salário mínimo Número de salário mínimo Então você não fala 15 mil 50 mil 5 mil 2 mil Você fala 2 salários mínimos 1 salário mínimo 85% de outro 1 e meio 2 e meio Então por que disso? Porque ela Você quer dizer Que ano a ano Ele vai se atualizando E aí você não precisa Revisar aquilo ali Ele já atualiza Automaticamente Professor Mas isso é uma regra Absoluta Não Não é Absoluta Mas por exemplo No Distrito Federal Falou de alimentos É costumeiro Simplesmente Conver de salários mínimos Agora a professora Está divulgando Para o Neymar Óbvio Oferta de alimentos Óbvio Ele ofertou 100 mil O juiz Pode converter Em salários mínimos Ele pode Mas nesses casos Mutuosos É até pode Aceitar Eventualmente O valor e razão Da discrepância Uma criança Não precisa de 100 mil Mas se for a oferta Que cada vez fazer Ok É possível Então é uma regra Absoluta Mas o que eu sugiro Para vocês É que sempre Utilize a referência De salários mínimos Quer 2 mil? Então faça os cálculos Verifique quantos salários mínimos São 2 mil Vai dar 1 mil E alguns quebradões Beleza? Show? Vamos lá 2 mil Autora Sendo publicado No dia seguinte Inconformado Puto indignado O réu interpõe Recursos de apelação Mas a Adriana Promove imediatamente O cumprimento Provisório Da decisão Aí vamos lá Turma Pensa o seguinte A criança Tem necessidade Não tem? Tá passando fome Vamos lá A criança tá passando fome Também não tem condição De manter Aí o juiz Determina alimentos Aí o homem É cebosa Vai lá E interpõe o recurso Aí a criança Vai ficar passando fome Até o recurso Ser julgado? Não Por quê? Embora a apelação Tinha efeito suspensivo Ou seja Suspende A existibilidade O cumprimento federal Perdeu Na sentença Aí ele interpõe Apelação Apelação tem que ser Suspensivo Execução Salvo Quando tiver garantido O juiz Fechou? Tranquilo Vamos lá Aí vamos ver A sentença não pode ser Executada Pois o recurso de apelação Possui efeito suspensivo Não é verba alimentar Turma? Tem efeito suspensivo? Não P A sentença não pode ser Executada Uma vez que a sentença Declaratória Não permite a execução Provisória Gente O que é uma sentença Declaratória? Vamos lá Eu declaro Vamos lá Juiz Sou lá Estou juntando o caso Eu vejo Leorente É filha do Rodrigo Declaratória Olha como é totalmente diferente Condeno Leorente Eu pagamento Dois mil reais A Rodrigo Opa Sentença condenatória Sentença declaratória Você tem a declaração De algo Ao passo Que no outro Demanda Você tem o que? Uma obrigação Uma condenação Então você tem Sentença declaratória Que existe ali A declaração de juízo Sentença que vai reconhecer Liberamente o declaratório Vai reconhecer alguma coisa Não vai declarar a paternidade? Vai declarar a paternidade Então nesse caso Você não é condenado A ser pago Reconhece Declara-se Beleza? Reconhecendo ele Então não é Essa declaratória C Poderá ser iniciada A execução provisória Pois a sentença Que condena a pagar alimentos Começa a produzir os efeitos Imediatamente Após a publicação Estou com dúvida Professor Estou com dúvida Vamos deixar um asterisco? Vamos Aí vamos pra dele Pode ser iniciada A execução provisória Pois o recurso de apelação Nunca Possui efeitos expressivos Nunca Não A gente conseguiu morrer Então falou nunca Já Fica de olho ali Que pode ser o público do gato E aí a gente volta Então pra questão Afetor Que é justamente Aquela que faz mais sentido Que vai dizer que Poderá ser iniciada Depois da sentença Ponderá pagar alimentos Começa a produzir efeitos Imediatamente Após a sua publicação Show? Top? Alguma dúvida? Não? Show de bola Seis Galera Se vocês forem os alunos Do semestre passado Vocês já fizeram essa questão Essa questão já foi cobrada Em uma prova de vocês Já Só que a matéria na época Era ação extensória Eu tirei a mesma questão Do semestre passado E a primeira Na marotagem Vou pra sua repústria Então não vamos errar o terceiro Vamos lá João Carlos Ajuizou a ação Em face de shopping Skywall Objetivando a devolução De valores Se tiver no limite Máximo Previste em leitos A município Pagos Estacionamento Seu automóvel Julgado procedente O pedido Iniciado Com o prevê de sentença O executado Apresentou indignação Alegando ser Inexigível A obrigação Sustentou que o STF Controle de curso De constitucionalidade Reconheceu a inconstitucionalidade Da referida lei Que ampara o título judicial Considerando que a decisão Do STF Foi proferida Após o trânsito E julgado Assinou a alternativa Correta Turma Transitou em julgado Eu vou apresentar Uma indignação Para mudar o entendimento Do juiz Não Qual é a forma Que a gente Arrasa aquele trânsito Em julgado Qual é a forma De desconstituir O trânsito em julgado Ação decisória Aqui na sala Eu ainda peguei E falei Olha Cuidado Aqui Porque se fosse Antes que o trânsito Em julgado Top Do momento Feição Dos próprios autos Agora após O trânsito julgado O alter É a chave Esquietou Que já tem consolidado A atividade perfeita Coisa julgada Direita de perigo Derechos De rasgar o triângulo Da segurança jurídica Para poder trazer Esse aqui Em discussão novamente Então seria Uma ação Recisória É bem É possível acolher A alegação Não Não é É possível acolher A alegação Não Não é Não é possível Acolher a alegação Ou mesmo Em ação Ser necessário Ajuizamento De ação Recisória Letra C Galera Essa resposta Está tanto amparada Na parte De cumprimento De sentença Quanto na parte De reclamação De ação Recisória Artigo 966 Porque é Não sabemos Passar Então vou dar Essa colher de charme Para lembrar vocês Ao passo Que Dá uns 15 e 20 Alguma coisa Quando vocês Foram fazer a atividade A recisória 966 A parte De cumprimento De sentença É a parte Do nosso semestre Então não é Se eu não vou contar Não vou entregar Com o comentário Para nós 500 e alguma coisa Está por aí 520 e alguma coisa Alguma dúvida Nessa Não Era só o peguinho Da recisória 7 Cláudia Intimada Essa questão é muito boa Outra questão aqui Dada Dada Como um paçúcar Cláudia Intimada Pelo juiz da vara zeia Pagar Cláudia De valor De 20 mil O fundamento Cumprimento De 70 De 30 Realiza o pagamento Se diz Pagou 5 de 15 Eu coloquei aqui Deste lado Para o parado Bem aqui Estava aqui Visualmente Ela não estava aqui Literalmente aqui Vamos lá Gente Se eu paguei 5 E a gente Era 20 A multa Vai recair Sobre quanto? Sobre o residual Sobre os 15 E os honorários Sobre os 15 Gente Que a velha Discussão Eu sei É O nosso amor Hashtag Artigo 85 Nesse caso Tipo é triste Podia ser sobre os 20 Mas infelizmente Não é E aí Nesse caso Vai ser Sobre a discussão Honorário Sobre a discussão Quanto que ela falou Discussão? 15 Ela pagou 5 Então vamos lá Multa de 10 600 e honorários Sobre os 15 mil É Resposta Letra A Exatamente Exatamente O que a letra da lei Vai falar Também no artigo Lá do pagamento Voluntário Quando ele for parcial Ele vai dizer o seguinte A multa vai recair Sobre o que? Sobre o residual Então se tiver o pagamento Parcial A multa de honorários Vão recair Sobre o residual O que significa o que? O que faltou Fechou? Top No momento Tranquilo aqui Morrendo de ódio Já nesse momento Já Que errou É isso Esse é o sentimento Para a gente ver Tá bom? Oi? É o que? De ódio Não acontece Mas é um ódio que passa Porque o trancelho Não pode perdurar Um tempo não Oito Saiu Oito Para a gente Para botar Oito Essa aqui Foi Mólia Essa foi Uma multa Eu fui buscar Alcançando Essa justificação E eu não passei Essa foi Uma multa Agora a oito A oito Era top A oito Era do momento Vamos lá Pedro Representado Sua genitor Propõe a ação De alimento Ele fala De João Sua genitor Que reside Em Recife Vamos lá O moleque Está sendo representado Pela mãe Para a interagação Contra o pai O pai Morava em Recife O pai morava em Recife Aí vamos lembrar Régua geral de competência Do princípio do réu Mas Em normas especiais Vamos sempre aplicar Norma especial Em se tratando De alimentos Qual é a competência Foi de domicílio Da criança Do alimentar Do alimentar Então nesse caso Vamos lá O pai morava em Recife Após Desconstituir Desconstituir o advogado Que atuou Na fase de conhecimento Em Belo Horizonte Belo Horizonte Onde o autor morava Quando Luiz Alemã A genitora de Pedro Procura você Na qualidade De advogado Indagando sobre A possibilidade Do cumprimento De sentença Tramitar no município De São Paulo Onde atualmente Ela e o filho residam Ressalvando Que o genitor Não mudou de endereço Vamos lá Tudo Nós falamos Pelo princípio Do juiz natural Da evituação Da competência Que uma vez Que você inicia A demanda lá Toda a fase De conhecimento Tem que continuar lá Você não vai Deslocar a competência E se você Troca ação Aqui em Brasil For para o Rio de Janeiro Entenda Você provocou aqui A sequência Do processo Mas é aqui Agora Presta atenção Se a gente pensar Na ideia Sincrética Sincretivo Processual Onde deveria Tramitar Rodrigo Belo Horizonte Começou Belo Horizonte Termina Belo Horizonte Mas Vocês concordam Com mim Que a gente tem Uma posição De fragilidade Da criança Tem Neste caso A competência Poderá ser Tanto Em Belo Horizonte A razão da ideia Do sincretismo Perpetuar Competência Começou Se desenvolve Sai do baile lá Quando Em prol Em vazia Da criança Fazer com que Ela possa exigir Cumprir Bem sentença Onde ela seja Então poderá ser Tanto Em Belo Horizonte Quanto Em São Paulo Mas Nunca Em Recife Por que? Porque a regra é Será Do domicílio Do alimentar E é uma regra De competência Absoluta Ok? Com isso? Essa era uma questão difícil O reputo dela Era mais ou menos difícil Porque se você marcou Só São Paulo Você lembrou bem Da regra De ser absoluta Se você marcou Só São Paulo Você lembrou bem Dessa regra Só que a igreja Não se esqueceu De ser o que? Isso começa a questão Simpletiva De prorrogação Pela perpetuação Da competência Do princípio Do juiz natural Então por conta disso A gente tem que A possibilidade De pelo horizonte Para em São Paulo Alguma dúvida? Não? Tranquilos? Professor, onde está Essa parte? Não é na parte de competência Será que eu dou isso? Pode não Vou deixar vocês Pesquisando Olha, reunião dos processos Vai estar ali Com 55 Não, tá ali pra baixo Fechou? Fechou? Tem? Você já deixou ele já Então Questões objetivas Uma mão Conduz-se Então vamos lá Discorra sobre Três teses defensivas Para o deledor Cabíveis em sede Comprimento de sentença Galera Discorrer É você eleitar Não é, gente Então a gente Falou assim Ilegitimidade Nulidade E título Inexigível Top Muito bonito Você elecou Você citou ele Eu pedi citar? Você quer falar Sobre a ilegitimidade? Explica Quando a parte Não tiver Ilegitimidade Quer um exemplo? Vamos lá O fiador Que não participa Da fase de conhecimento Não pode ser Executado Na parte Comprimento de sentença Porque não participou Lá atrás Ilegitimidade Uma tese Mamão com açúcar Que tinha Necessariamente Que tá Não podia Deixar essa questão Em branco Excesso No comprimento de sentença Significa o que? Cobrar valor? A mais Quem tinha duas questões Falando sobre essa tese defensiva Duas Duas Tinhas Então não pode Aí vem Inexigibilidade do título Prescrever O professor O camarada Deixou lá O processo Deixou em julgado Seis anos atrás Desde o camarão Que dorme Anda leve Falha Vício na citação Gera Nubilidade Impedimento do juiz Então tudo isso São adeptos Que poderiam ser Suscitados Vocês ficaram Mais ou menos Sempre nessas Aqui Então Tem hora incorreta Avaliação incorreta Só explicar Que tem hora Avaliação incorreta Que significa Quer dizer Que houve uma avaliação Não somente explicado Beleza Então essa era Uma mão com açúcar Alguma dúvida? Não? Última Discorra sobre o procedimento De cumprimento Certeza de alimentos Estagando as consequências Em caso dos cumprimentos E os prazos Que a gente tem Salvo dele Vamos lá Cumprimento de alimentos Pode ser definitivo Ou provisódico Bom professor Eu não coloquei isso Mas você deu certo Meu coração Costuma bater Neste momento Ele deu aquela saculagem Deu uma balançadinha E aí eu considerei Tá? Mas ó Pode ser tanto Definitivo Como provisório Se for provisório A apelação Do tempo É suspensivo Qual que é o prazo Por pagamento Por pagamento voluntário No cumprimento De cumprimento De sentença De alimentos? Três dias E se o Alminha Cebosa Não cumpriu O que pode acontecer Com ele? Prisão Por até quanto tempo? Três meses Só lembrar do três Só lembrar do três Beleza? Então lembrar do três E um gatilho Era só isso Professor? Era só isso Então De boa Perguntas Dúvidas Questionamentos Confissões Arrependimentos Para esses Não? Vamos lá Para eles Dúvidas